A expectativa é muito boa, porque passa um filme na nossa cabeça. Foi aqui que eu comecei, foi aqui onde tudo começou para mim. E você poder voltar num clube que te abriu as portas, que te apoiou. Então acho que a satisfação é muito grande, porque fiquei muito tempo longe daqui. Então estou voltando agora e espero que eu possa dar o meu melhor e a gente sair com essa vitória. Espero que eles possam nos apoiar, que o time precisa do apoio da torcida. E que eles possam vir em massa e nos apoiar da melhor forma possível e que a gente vai dar a resposta aqui dentro de campo. É como a gente fala, a gente que joga sempre fala que se não tiver aquele friozinho na barriga, então é melhor parar. Então graças a Deus eu ainda estou sentindo isso, estou sentindo essa ansiedade. Espero que possa passar o mais rápido possível para que a gente possa comemorar essa vitória. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma